O aluno que está fazendo prova, ele avança muito mais rápido. Na verdade, ele não necessariamente avança mais rápido, mas chega uma hora que ele dá um pulo, que todo mundo fica assim, ó, o que aconteceu com essa pessoa? Então, por exemplo, foi o que aconteceu comigo quando eu fui fazendo as provas do ITA. Eu comecei, eu errava, muita questão. Depois, parei de errar. Então, quando eu cheguei ali na reta final da minha preparação para o ITA, a minha taxa de acerto nas provas era mais de 90%. Ah, Bruno, quer dizer que você vai tirar 90% na hora da prova? Não, não era. Mas se eu tivesse, na época, estudado ainda melhor, fazendo simulado, igual eu estudei na época da Petrobras, eu tinha, tirava. E foi assim na Petrobras. Na Petrobras eu fiz quase 80% da prova, estudando três meses. Mas que eu fui estudando com provas antigas. Você vai pensar assim, ó. Isso aqui é uma prova que você fez, tá bom? Isso aqui é uma prova. Só que essa prova, se você for pensar bem, ela cobra vários assuntos. Ela cobra vários assuntos. Você pode dividir ela assim, ó. Por exemplo, uma prova de física, ela cobra física do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano, do terceiro ano, enfim, variado. Aí, só que dentro de cada assunto, tem vários tópicos, né? Então, você vai estudando a prova assim, ó. Sempre você vai enfrentar provas assim, né? Sempre você vai enfrentar. Então, toda vez que você for estudar, você vai ter uma prova. Se você vai fazendo as provas na sequência, olha que interessante. Se você faz, por exemplo, o Enem, que é mais ou menos todo ano do mesmo jeito, eu vou mostrar aqui com quatro anos de prova e vocês vão poder fazer a extrapolação para o restante. Mas vamos supor que você sentou lá para fazer o Enem. Pô, vou fazer o Enem e tal. Primeira vez que eu vou fazer, vou pegar o Enem em 2019. Aí, você vai lá e senta e faz. Isso vale para a prova do Ida também, tá? Cada retângulozinho desses aqui é um tópico que cai na prova. Só que o que acontece? A prova é mais ou menos do mesmo jeito. E ela cobra mais ou menos a mesma distribuição de assuntos. Então, se você faz a prova e acerta, digamos, sei lá, esses aqui que eu estou pintando, são as questões que eu acertei, tá? E acerta, sei lá, metade da prova, aí erra umas coisinhas aqui e tal. Aí, o que está em branco é que você errou. Se você deixa para fazer isso no dia da prova, você vai ficar com aquelas lacunas ali, entendeu? Agora, outra coisa que é importante vocês terem clareza. Cada tópico daquilo ali é um tópico diferente. Tá? É um tópico diferente. Não tem nada a ver com o outro. Mas o fato é que todo ano eles se repetem. É mais ou menos a mesma estrutura de tópicos que é cobrada. Se você teve, por exemplo, um aproveitamento aqui, sei lá, de 60% e você sabe disso, o que faz sentido? Você vem aqui e fala, opa, peraí, tem várias questões que eu errei. Então, eu vou voltar nessa prova e eu vou refazer aquelas questões que eu errei. Porque elas sinalizam para mim os assuntos que eu não sei. Então, tudo que está aqui de verdinho é conhecimento adquirido. Tudo que está de azul é lacuna no seu conhecimento. Aí, o que acontece? Quando você vem aqui e cobre as lacunas no seu conhecimento, o que você fez nessa prova? Aqueles assuntos que você acertou, você reforçou na sua cabeça. Ah, reforcei isso aqui. Agora, beleza. Esse conhecimento realmente eu tenho facilidade. Inclusive, você vai percebendo ao longo das provas que tem assuntos que você sempre acerta. E se você percebe que tem assuntos que você sempre acerta, o que você vai fazer no dia da prova? Você vai procurar essa questão para você começar, entendeu? Você vai atrás dessa questão. Se você faz isso aqui no tempo determinado, como se fosse um simulado, o que vai acontecer? Você vai treinar a sua habilidade de achar as questões que você já sabe. Porque quando você for pegar a prova da semana que vem para fazer de novo, então, vamos supor, aí avançou. Aí você aprendeu 100%. Aí você avança aqui com 100% de conhecimento. E quando chegar aqui no próximo dia, você fala assim, poxa, essa questão aqui eu sempre acerto. Na próxima prova que você for resolver. Mas quando isso aqui é a prova número 1, essa aqui já é a prova número 2. Essas aqui eu sempre acerto. Todas as questões que são desse assunto, eu acerto. Todas as questões que são desse assunto, eu acerto. E aí acontece de novo, entendeu? Esse aqui de baixo, não. Acontece de novo. Você acertou as questões. Esse aqui também se acerta. Aí você já começou a treinar a habilidade de encontrar questões que você vai acertar. Essa é a habilidade mais importante da prova. Porque isso te poupa há muito tempo. Ah, Bruno, o que vai acontecer com as questões que eu aprendi na prova anterior? Você vai acertar. Muito provavelmente. Ah, Bruno, tem algumas que eu não vou acertar. Não, tem. Sim, tem algumas que você ainda vai ter que treinar mais um pouco. Mas essas aqui que eu estou marcando, você acertou. E aí na próxima prova, você já pode ter um desempenho, sei lá, de 70%. Se você registra esse desempenho, então você tem que ter um controle da sua evolução ao longo do tempo. Se você registra esse desempenho e você olha assim, poxa, na prova da semana passada eu tive 60% de acerto. Na prova desta semana eu tive 70% de acerto. Olha como eu melhorei. Isso tudo são estímulos positivos que você vai dando para você mesmo. E que vão fazer total diferença na sua aprovação. Porque você vai estar semanalmente, periodicamente, reforçando para você mesmo as suas competências, os seus pontos fortes. E assim, na vida inteira, a gente sempre vai estar nesse conflito entre ponto forte e ponto fraco, ponto forte e ponto fraco. E quanto antes você aprender a identificar os seus pontos fortes, mais força você vai ganhar para combater os seus pontos fracos. Então, olha só, você já teve esse avanço. Ah, Bruno, mas você falou assim, os assuntos se repetem, mas de vez em quando aparece um assunto menos frequente. Beleza. Você vai se preparar para essa situação também. Porque você não vai acertar a prova toda. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma volta. Você vai lá e aprender a resolver as questões. Aprender a resolver as questões. Então, essa volta aqui chama a aprender a resolver as questões que você errar. que eu errar. Ah, Bruno, mas aí eu tenho que voltar a estudar a matéria ou estudo a questão? Depende. Você tenta resolver a questão. Você aprende a resolver a questão. Se você sentir necessidade, aí você volta para estudar algum assunto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri